Deixe o seu like e também inscreva-se em nosso canal! Ao, 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 aos animais no meu quintal! Lá tem uma galinha! Lá tem uns cabinhos! Lá tem um pitinho! Lá tem um cachorrinho! Ao, 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 aos animais no meu quintal! Ao, 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 aos animais no meu quintal! Lá tem um gatinho! Lá tem macaquinho! Lá tem um gatinho! Lá tem passarinhos! Lá tem elefantes! Ao, 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 aos animais no meu quintal! Ao, 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 aos animais no meu quintal! Deus criou os animais! E fez tudo para o seu louvor! Criou isso e muito mais! Com muito amor! Deus criou os animais! E fez tudo para o seu louvor! E fez tudo para o seu louvor! Criou isso e muito mais! Com muito amor! Ao, 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 aos animais no meu quintal! Ao, 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 aos animais no meu quintal! Lá tem um patinho! Lá tem um patinho! Lá tem um leão! Lá tem um peru! Lá tem um porquinho! Deus criou os animais! E fez tudo para o seu louvor! Criou isso e muito mais! Com muito amor! Deus criou os animais! Deus criou os animais! E fez tudo para o seu louvor! Criou isso e muito mais! Com muito amor! Ah, sou feliz! Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim! Ah, sou feliz! Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim! Solta o céu, DJ! Vem! Ah, sou feliz! Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim! Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Pézinho pra frente, pézinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pézinho pra frente, pézinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pulando pra frente, pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Olhando pro lado, olhando pro outro Eu vou dançando bem mole, já só pra você rir Olhando pro lado, olhando pro outro Eu vou dançando bem mole, já só pra você rir Olhando pra cima, olhando pra baixo Eu vou gritando aleluias pra você rir Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Dançando Pézinho pra frente, pézinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pulando pra frente, pulando pra trás Eu vou gritando aleluias pra você rir Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Pézinho pra frente, pézinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pulando pra frente, pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Olhando pro lado, olhando pro outro Eu vou dançando bem molega só pra você rir Olhando pra cima, olhando pra baixo Eu vou gritando aleluias pra você rir Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Olá, amiguinhos, vocês sabem quem são esses? Então vamos começar Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Será que você sabe? Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Me diz, você sabe? Eu vou te dar cinco segundos Cinco, quatro, três, dois, um E aí, já sabe? Ele é o... Cebolinha! Quem é que é esse? Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Será que você sabe? Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Me diz, você sabe? Eu vou te dar cinco segundos Cinco, quatro, três, dois, um E aí, já sabe? Ele é o... Ele é o... Ele é o Robin! Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Será que você sabe? Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Me diz, você sabe? Eu vou te dar cinco segundos Cinco, quatro, três, dois, um E aí, já sabe? Ele é o... É o Bob Esponja! Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Será que você sabe? Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Me diz, você sabe? Eu vou te dar cinco segundos Cinco, quatro, três, dois, um E aí, já sabe? Ele é o... Ele é o Chaves! Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Será que você sabe? Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Me diz, você sabe? Eu vou te dar cinco segundos Cinco, quatro, três, dois, um E aí, já sabe? Ele é o... Ele é um Homem-Aranha! Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Será que você sabe? Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Me diz, você sabe? Eu vou te dar cinco segundos Cinco, quatro, três, dois, um E aí, já sabe? Ele é o... Ele é o Patati! Dez macaquitos pulavam em cima da cama Mas de repente apareceu um mosquito para assustá-los Então, vamos cantar comigo? Dez macaquitos pulavam na cama Dez macaquitos Um se assustou por causa de um mosquito E restaram apenas nove macaquitos Nove macaquitos Pula vão na cama Nove macaquitos Um se assustou por causa de um mosquito E restaram apenas oito macaquitos Oito macaquitos Pula vão na cama Oito macaquitos Um se assustou por causa de um mosquito E restaram apenas sete macaquitos Sete macaquitos Pula vão na cama Sete macaquitos Um se assustou por causa de um mosquito E restaram apenas seis macaquitos Seis macaquitos Pula vão na cama Seis macaquitos Um se assustou por causa de um mosquito E restaram apenas cinco macaquitos Cinco macaquitos Pula vão na cama Cinco macaquitos Um se assustou por causa de um mosquito E restaram apenas quatro macaquitos Quatro macaquitos Pula vão na cama Quatro macaquitos Um se assustou por causa de um mosquito E restou apenas três macaquitos Três macaquitos Vou lavar na cama três macaquitos Um se assustou por causa de um mosquito E restaram apenas dois macaquitos Dois macaquitos Vou lavar na cama dois macaquitos Um se assustou por causa de um mosquito E restou apenas um macaquito Um macaquitos Vou lavar na cama um macaquito Que se assustou por causa de um mosquito E pra onde foram todos os macaquetos? Todos os macaquetos saíram correndo do perigo E voltaram para a selva Onde é mais tranquilo Todos os macaquetos saíram correndo do perigo E voltaram para a selva Onde é mais tranquilo Os macaquetos estão todos felizes com os seus amigos E de galho em galho pulam divertidos Porque nessa selva não entra mosquito Os macaquetos estão todos felizes com os seus amigos E de galho em galho pulam divertidos Porque nessa selva não entra mosquito Só assim os macaquetos se livraram daquele mosquito Você gostou dessa paródia? Se inscreva no canal Deixe seu like Tchau, tchau E fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Acordo todo dia cedo para estudar Tô no café e vou direto pra escola Lá eu aprendo e me divirto Lá é bem legal E o sinal já tocou Volto pra casa com o brilho lindo no olhar Ainda tenho tempo de correr e de brincar A noite é seu e de joelhos vou agradecer O que o Senhor fez por mim Todo dia, todo instante Sinto o meu coração pular de alegria Minha vida é de Jesus Ele é a razão do meu viver Todo dia, todo instante Sinto o meu coração pular de alegria Minha vida é de Jesus Ele é a razão do meu viver Jesus Oh, 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 yeah Jesus Oh, 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 yeah Tenho saúde Agradeço a Jesus Inteligência Agradeço a Jesus Eu tenho força Agradeço a Jesus Pelo alimento Agradeço a Jesus A minha vida Agradeço a Jesus Minha família Agradeço a Jesus Os seus amigos Agradeço a Jesus E todo dia Agradeço a Jesus Todo dia, todo instante Sinto o meu coração pular de alegria Minha vida é de Jesus Ele é a razão do meu viver Todo dia, todo instante Sinto o meu coração pular de alegria Minha vida é de Jesus Ele é a razão do meu viver Jesus Oh, 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 yeah Jesus Oh, 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 yeah Vamos lá, criançada Vamos lá, criançada Vamos lá, criançada Vamos lá Eu também vou, eu também vou Vai ser demais Jesus Jesus Um, dois, três, macaquitos Quatro, cinco, seis, macaquitos Sete, oito, nove, macaquitos Dez, macaquitos Canto Um, dois, três, macaquitos Quatro, cinco, seis, macaquitos Sete, oito, nove, macaquitos Dez, macaquitos Canto Um, dois, três, macaquitos Quatro, cinco, seis, macaquitos Sete, oito, nove, macaquitos Dez, macaquitos Canto Um, dois, três, macaquitos Quatro, cinco, seis, macaquitos Sete, oito, nove, macaquitos Dez, macaquitos Canto Ei gordinho Fala Tá afim de dançar uma música aí? Que música é? Oxi, é o fuck dos animais, é? É Au, 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 os animais no meu quintal Au, 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 os animais no meu quintal Eu sou uma porra aqui, ó Au, 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 os animais no meu quintal 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 Lá tem uma galinha Lá tem um sapinho Lá tem um pitinho. Lá tem um cachorrinho. Au, 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 os animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal. Lá tem um gatinho. Lá tem macaquinho. Lá tem passarinhos. Lá tem elefantes. Au, 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 os animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal. Deus criou os animais. E fez tudo para o seu louvor. Criou isso e muito mais. Com muito amor. Deus criou os animais. E fez tudo para o seu louvor. Criou isso e muito mais. Com muito amor. Au, 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 os animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal. Lá tem um patinho. Lá tem um leão. Lá tem um peru. Lá tem um porquinho. Deus criou os animais. Deus criou os animais. E fez tudo para o seu louvor. Criou isso e muito mais. Com muito amor. Deus criou os animais. E fez tudo para o seu louvor. Criou isso e muito mais. Com muito amor. 3, 2, 1, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jesus bate palminha, quem ama Jesus tira o pé do chão Quem ama Jesus dá uma rodadinha, quem ama Jesus faz o coração Bate palminha, tira o pé do chão, dá uma rodadinha, faz o coração Agora vamos pra segunda parte É isso mesmo, Thaís, vai ser legal Então vamos lá Quem ama Jesus dá um sorriso Quem ama Jesus, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Dá um sorriso, pula de montão Dá uma rodadinha, faz o coração Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Bate palminha, tira o pé do chão Dá uma rodadinha, faz o coração Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Bate palminha, tira o pé do chão Dá uma rodadinha, tira o pé do chão Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Que difícil! Mas nós conseguimos! Solta o céu, DJ! Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Pezinho pra frente Pezinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pezinho pra frente Pezinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pulando pra frente Pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Pulando pra frente Pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Olhando pro lado Olhando pro outro Eu vou dançando bem E eu vou girando de um pé só e não posso cair E eu vou girando com o dedo na ponta do nariz E eu vou girando com o dedo na ponta do nariz E eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pulando pra frente Pulando pra frente Pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Olhando pro lado Olhando pro outro Eu vou dançando bem mole E dá só pra você rir Olhando pra cima Olhando pra baixo Eu vou gritando aleluias pra você rir Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim E aí, criançada Vamos se divertir de um montão Porque eu viver com Jesus é muito mais legal Cante comigo Eu sou criança Gosto de brincar Com o papai e com a mãe Eu vou passear O barco e com os meus amigos Vão me divertir Pular, correr, brincar Eu sou mais feliz Faço tudo o que quiser 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 Eu sou criança Gosto de brincar Com papai e com mamãe Eu vou passear No parque com os meus amigos Vão me divertir Pular, correr, brincar Eu sou mais feliz Faço tudo o que quiser 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 Papai me ensinou como ser forte pra vencer Com Deus no coração não temerei E tudo que pedir em oração receberei Somente o Senhor que eu seguirei Ontem eu soltei com a cidade santa E nela tinha um rei E olhando-me disse Vinde a minhas crianças Pois elas são o meu reino Papai me ensinou que tenho força em Jesus E ensinou que Ele é poder E devo andar na luz com meu Jesus fazendo o bem E tenho a salvação pra sempre, amém Ontem eu soltei com a cidade santa E nela tinha um rei E olhando-me disse Vinde a minhas crianças Pois elas são o meu reino Ontem eu soltei com a cidade santa E nela tinha um rei E olhando-me disse Vinde a minhas crianças Pois elas são o meu reino E nela tinha um rei E olhando-me disse Vinde a minhas crianças Pois elas são o meu reino Eu tenho duas mãozinhas Com elas vou aplaudir Eu tenho uma boquinha E mostro os dentes quando eu quero sorrir Eu tenho um marezinho Com ele vou respirar Eu tenho duas perninhas Com elas posso pular E agradeço ao meu papai do céu Por me fazer feliz tão assim E quando me criou Em tudo pensou E fez tim-tim por tim-tim Eu tenho uma barriguinha E guardo minha comidinha Eu tenho dois ouvidinhos E uso eles pra poder te ouvir Eu tenho muitos cabelos E eles o pentear Eu tenho dois olhinhos E com eles eu posso enxergar E agradeço ao meu papai do céu Por me fazer feliz tão assim E quando me criou Em tudo pensou E fez tim-tim por tim-tim E agradeço ao meu papai do céu Por me fazer feliz tão assim E quando me criou Em tudo pensou E fez tim-tim por tim-tim Ah, eu tenho braço Tenho perna Tenho braço Tenho mal Tenho boca Tenho olhos Eu estou tão feio Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Que legal Que legal Sei falar Au, au, au Os animais do meu quintal Au, au, au Os animais do meu quintal Au, 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 os animais são 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 meu quintal Lá tem uma galinha Lá tem um sapinho Lá tem um pitinho Lá tem um cachorrinho Au au au, os animais no meu quintal Au au au, os animais no meu quintal Lá tem um gatinho Lá tem macaquinho Lá tem passarinhos Lá tem elefantes Au au au, os animais no meu quintal Au au au, os animais no meu quintal Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Com muito amor Au au au, os animais no meu quintal Au au au, os animais no meu quintal Lá tem um patinho Quet, 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 qu E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Solta o céu, DJ! Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Pezinho pra frente Pezinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pezinho pra frente Pezinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pulando pra frente Pulando pra trás Eu vou girando de um pé só E não posso cair Pulando pra frente Pulando pra trás Eu vou girando de um pé só E não posso cair Ah, ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Olhando pro lado Olhando pro outro Eu vou dançando bem moleira Só pra você rir Olhando pro lado Olhando pro outro Eu vou dançando bem moleira Só pra você rir Olhando pra cima Olhando pra baixo Eu vou gritando aleluia Só pra você rir Ah, ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, 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 ah na ponta do nariz pulando pra frente pulando pra trás seu congelho do de um pé só um, dois, três e... Parabéns pra você Nessa data que me dá minhas felicidades muitos anos que me dá Parabéns pra você Nessa data que me dá minhas felicidades muitos anos que me dá É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Mariana Mariana Gunquivel 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 Aplausos Bota a mão dele, vai Gael, vai Gael Bota a mão dele, eu vou para baixo e segurar ele assim e deixe ele segurar Deixa ele segurar making surel a mão dele Assim Assim Aplausos Aplausos Pim-pong! Nini-mão 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 Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Tubarão Pem-pong! Pem-pong! Obrigado.